Agora que você tem uma boa técnica, vamos cuidar do seu ritmo de evolução. O ponto principal é extremamente simples, você não pode controlar o mercado. Logo, você não extrai dele aquilo que você quer, mas sim aquilo que você pode. Além disso, por mais tentador que seja, é inútil espelhar as suas metas em outros traders. Pois você provavelmente vive uma realidade diferente. Seria lindo se pudéssemos fixar as metas a partir das nossas vontades, mas é bem mais coerente criar metas dinâmicas, estabelecidas a partir do nosso próprio histórico de operações. Dessa forma, se estamos indo bem, a meta tende a crescer e se estamos indo mal, a meta tende a diminuir e ficar mais fácil de ser atingida. A mesma ideia se aplica às perdas admitidas por dia de operação. Para facilitar a sua vida, criamos uma planilha para orientar as suas metas dia a dia, além do tamanho do lote que você deve operar. Esta planilha cobrirá um ano de operações e as orientações estão na descrição deste vídeo. E aí Se inscreva no canal.